A exposição, Imaginação Tangível, é uma homenagem que a Pinacoteca faz para o centenário de nascimento da Faigostroga. A exposição foi toda concebida com o acervo da Pinacoteca, que desde esses últimos 20 anos foi sendo formado com doações da própria artista e depois do Instituto Faigostroga, e também uma aquisição que foi feita para complementação de acervo, que a gente achava muito interessante que tivesse um corpo de trabalho que propiciasse uma leitura da produção da artista, que é, a meu ver, uma das figuras mais importantes dos anos 50 na arte brasileira. Uma jovem artista imigrante, ela nascida na Polônia, vinda com a família, sem quase nada de poder aquisitivo, foram morar em Nilópolis, um subúrbio do Rio de Janeiro, naquela época não era nem município. Enfim, tinha toda uma série de problemas, e ela não falava português, evidentemente, ela foi trabalhar de office boy, foi o que ela fazia para ajudar o sustento da casa. A exposição foi pensada exatamente para que o visitante tivesse uma visão abrangente da produção dela, desde o começo das questões de aprendizado e experimentos que ela fazia por conta própria, e depois, passando por um grande segmento que eu chamei de consciência artística, para um outro grande núcleo, que seriam as expressões gráficas, aquela sala mais íntima, digamos, da exposição, que eu chamei de aprendizado e experimentos. Ela trabalha imagens que seriam, hipoteticamente, ilustração de livros. O caso é que não eram, não tinha sido encomenda de ninguém. Ela pegava para ter uma orientação, uma linha de pensamento. Ela tinha que costurar e ter uma base a partir do que os autores propunham na literatura e ela passava para a imagem. Eventualmente, alguns desses livros foram reeditados e contemplaram gravuras, ilustrações, a partir das gravuras que a Faiga tinha feito quatro, seis anos antes. Isso é um trabalho também que é do maior interesse que a gente ter como um parâmetro do que acontecia no meio artístico brasileiro daquela época. É muito interessante a gente hoje, olha os anos 40, os anos 50, enfim, em qualquer tempo aí atrás, na história da arte ou da história do Brasil, achando que com o olhar e com o que somos hoje, a gente entende, não entende, porque tem que fazer um exercício muito grande para se situar e se contextualizar, para poder, daí para frente, ter um olhar mais crítico ou, enfim, analítico. De qualquer forma, esse aspecto da Faiga de usar como linguagem plástica a gravura, ela começa em linoleum, estilo, faz gravura em metal, água forte, água tinta, ela vai fazendo experimentos e vai sendo muito bem sucedida, que ao mesmo tempo ela vai se soltando do que é da arte figurativa, que ela acha que estava tolhendo a liberdade criativa e que a figura não dava a liberdade dela se expressar. E, de fato, já em 51, 50, ela está fazendo uns tecidos, ela começa a fazer umas estampas de tecido, que é, por quê? Eram abstratas, eram umas composições muito livres de cor e de formas, etc. E ela tinha isso pela arquitetura, que foi como ela observava a arquitetura moderna brasileira e o desenvolvimento que estava tendo, e ela quis fazer um diálogo com essa arquitetura de interiores que ela propiciava através dos tecidos estampados. Nas artes, é bom lembrar que a figuração era hegemônica até então, mesmo tendo passado pelo modernismo já nos anos 20 e tendo uma liberdade maior da representação da figura, ela se mantinha, não tinha como. E a Fagia foi das primeiras pessoas que saiu dessa. E não foi muito bem vista por alguns colegas, alguns artistas e mesmo alguns críticos, alguns deles, e ela se magoou com isso. Foi uma coisa muito pesada, mas ela não deu o braço a torcer, continuou trabalhando e reconquistou alguns desses artistas e críticos que entenderam a proposta dela e ela levou adiante. Eu acho que essa complementação na produção, no aprendizado dela, dos tecidos, que era considerado decorativo, uma arte aplicada, e, portanto, não era passível de tanta crítica quanto a arte da gravura ou dos desenhos, fez com que desse força para ela mudar de fato e fazer a opção do trabalho dela, de arte ser também abstrato. Ela escreve em umas cartas que são publicadas no Globo, estão reproduzidas e estão aí nas vitrines da exposição, e essa é a carta, e eu transcrevi no catálogo algumas delas também, que eu achei fundamental. Uma das coisas que ela se assombra é que, naquela época, em Nova York, já existiam 200 galerias de arte, em 55, 200 galerias de Nova York. E ela contava que... não contava, mas eu sei que o Brasil, o Rio de Janeiro, que ia ter cinco, então a diferença era muito grande, era um patamar, outro, completamente diferente. Bom, ela volta em 55, já trabalhando dentro de novas propostas estéticas e técnicas também. Ela passa a fazer utilização das matrizes de madeira e dos entalhes, com a entintação da matriz de forma muito própria, muito diferenciada, e consegue resultados, são únicos, de gravura, que é uma grande novidade. Sai completamente, não só pela forma, mas a cor, o conteúdo e o espírito da imagem é outro, completamente diferente do que se fazia no Brasil até então. É uma nova gravura e, na volta, ela publica um álbum que ela chama Dez Gravuras, que são dez imagens, cinco em xilografura e cinco em gravura em metal, que marcam essa mudança. Quando ela afirma a proposta estilística, como ela mesma chamava, do que fazer. Então, tem o uso de cores, uma preocupação com equilíbrio, uma preocupação muito grande com a questão de luz e sombra. E ela trata as impressões, uma a uma, como uma matriz, utilizando as matrizes de forma criativa. Quer dizer, a matriz não imprime exatamente o que está gravado. Muitas vezes não está gravado nada. É só o jeito de entintar essa chapa de madeira, e que impressa sobre o papel, vai dar a cor e a forma que ela quer. E ela consegue fazer isso magistral. E é uma novidade, não se entende. Tem um diálogo dela, tem um crítico que fala que é uma beleza o trabalho, que é uma novidade, mas que só a Faiga podia fazer isso. Ninguém mais. De fato, ela fazia e, com isso, ela quebra esse parâmetro estabelecido, que era da xilogravura tradicional, que Gilde e Lívio Abramo faziam. E é exatamente quem ele pega para pôr como contraponto do trabalho que a Faiga propunha, que era completamente novo. Em 57, ela ganha o prêmio na Bienal de São Paulo, de gravura, melhor gravura. E em 58, o Bienal de Veneza. Então, é tão rápido. E é 56, 57, 58. E ela vai sendo respeitada. E, ao mesmo tempo, em que a proposta dela, enquanto linguagem, esse vocabulário novo que ela cria para a gravura, para a imagem impressa, vai se propagando e tendo muita gente trabalhando ao mesmo tempo. E ela era de uma generosidade muito grande nessa questão de em cima. Que vai acabando, para o que eu chamei da consciência artística e capacidade inventiva, para expressões gráficas. Que é quando ela fica com o uso de cor com muito mais liberdade. Ela experimenta a serigrafia e a litografia, que até então ela não tinha feito. Era só metal e estilo. E se dá muito bem. Ela dialoga com esses novos desafios da impressão. Da impressão até em offset. Por isso que eu pus aquele segmento dos cartazes que ela mesma fazia para as exposições. Lá você tem exemplos de gravura em offset, que ela faz. Mexendo no fotolito das imagens. Ela faz estilo, serigrafia. Enfim, ela manipula essas impressões com uma maior familiaridade. Uma intimidade única. Eu acho que isso é grande responsável dessa facilidade de leitura que o público tem até hoje do trabalho dela. Eu acho que isso é grande.